Pernas flexionadas mais tempo. E pra terminar a final da trave, nós seremos aí Adela Sain, da Eslovênia. Mais uma ginasta que entra ali na ponta da trave, com uma entrada simples. Salto de dança e salto de dança simples os saltos também. Vai pro giro. Faz um duplo giro, arrasou. Enquanto um girinho joga um monte de atleta no chão, ela foi lá, fez um duplo, cravou. Muito bem feito. Aí a estrela sem mãos e o mortal lateral seguido diretamente também foi muito bem feito. Um mortal pra trás, cravado também. Ali o meio giro na ponta da trave, as partes de coreografia. Reversão pra frente sem as mãos. E rondada sem as mãos. Tá indo bem até agora a ginasta. Movimentos próximos à trave. Todas têm que realizar. Se a ginasta passar do tempo, ela vai ouvir um sinal. Aí ela tem que correr. O tempo é de um minuto e meio, né, André? É o máximo, né? Exatamente. O tempo é de um minuto e trinta. Aí foi pra saída. Obrigada. 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 Tchau, tchau.